Boa tarde para você ligado aqui na nossa live do Rio Open, no nosso Facebook, seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho um convidado muito especial, Alexandre Cossenza, autor do blog Saque Voleio. E a gente vai falar muito sobre tênis, muito sobre o que aconteceu ontem na segunda-feira, no primeiro dia do torneio. E claro, na rodada de hoje. Bem-vindo, Ale. Obrigado. Tudo bom? Tudo ótimo. Ale, hoje, super terça, né? Já virou tradição no Rio Open a super terça. O maior torneio de tênis da América do Sul hoje tem Thiago Monteiro em quadra, Monfis e Tim. Só para a gente começar falando por cima, sem nem olhar a cola da programação, né? E um calor. Fala um pouquinho para a gente o que você está achando dessa... Hoje está complicado. O Thiago escolheu a temperatura, estava acima de 30, 33, 64 graus, umidade acima de 50%. Está mais quente que ontem, né? Muito mais quente que ontem, muito mais quente. Ontem tinha mais umidade, mas a temperatura estava ali nos 25, 26, beleza. Hoje está aqueles dias de Rio de Janeiro que você sabe como é que é treinar aqui, sabe como é que é jogar, não é fácil. Então é um teste, sim, de tênis, mas um teste de físico também que isso às vezes muda muito, né? A chave, a gente espera que aconteça uma coisa, mas pega um dia muito quente, muito úmido e alguém não aguenta fisicamente, meio que desequilibra o torneio, pode acontecer qualquer coisa. É verdade, acaba equilibrando o jogo, né? Daqui a pouco, por ser um jogo que a gente achava que ia ser fácil, ele acaba até ficando um pouquinho mais equilibrado. Mas antes de falar do que vai acontecer hoje na nossa super terça, eu queria falar um pouquinho sobre o dia de ontem, segunda-feira. Por onde você quer começar, Alê? Não, vamos começar do fim, vai. Terminou hoje, na verdade, né? Pois é, verdade. Tomás Bellucci, Fábio Fonini, que jogo, cara. Assim, maluco, muito inconstante, os dois com altos e baixos. Fonini abrindo 5-2 no primeiro set, o Tomás recuperando com a torcida, era um clima sensacional. Verdade, também senti a torcida. E Tomás abrindo 4-0 no segundo set, o estádio estava lindo de ver e tal, e de repente, Fonini parou de errar, o Tomás começou a errar, o negócio virou completamente de novo. Ele pediu um atendimento médico ali, né? Então, o Fonini fez essa, né? Deu uma enfaixada na perna. Eu, na hora, achei realmente que ele estava perto de ter uma cãibra, ele deu aquela baixada para amarrar cadastro, que é típico de quando... Mas, né, foi só isso, não aconteceu mais nada, ele jogou dois sets inteiraço depois, né? E quando o Tomás começou a errar, ele voltou no jogo, virou aquele segundo set, que parecia perdido, e no terceiro ele já estava jogando melhor mesmo, e não deu para o Tomás. É verdade, deixa eu ver aqui, a galera está chegando, a Elisabeth está dando oi para a gente, o Roberto, muito legal a gente falar do Rio Open e Carnaval, né, separado. O Luiz comentando sobre o jogo do Beluti, dizendo que o Beluti teve o jogo na mão. Então, ó, traz sua pergunta, sua dúvida, seu comentário, conta para a gente, para quem você está torcendo nesse Rio Open, a gente vai ler aqui seus comentários. E você também pode usar a hashtag EuSouRioOpen nas redes sociais, né, para interagir com a gente, trazer sempre o que você está achando do nosso torneio. Ale, o Beluti teve o jogo na mão, o que você achou? Olha, 4x0 e saque, a tendência é a gente achar, pô, está na mão. Mas é o Fonini, o Fonini, ninguém é 20 do mundo por acaso, você sabe que, né, um sobe um pouquinho, o outro desce um pouquinho, o tênis muda completamente, não é que nem futebol que você faz 2x0, segura o placar, fica ali na retranca, não, o tênis você tem que fazer mais dois games, né, no caso do Tomás, você tem que fazer até o último ponto. E a hora que ele baixou um pouquinho de intensidade, o Fonini subiu e, como a margem, assim, a gente fala 4x0, mas... Parece muita coisa. É, mas 4x0, às vezes, é um game que um breakpoint, um salvou um breakpoint, o outro não converteu e não é uma margem tão grande, às vezes, quanto parece no placar. Então, não estava tão fácil, assim, apesar de a gente achar que puxa 4x0, parece uma contagem. E o Fonini, né, o Fonini, quando começa a jogar... E o, bom ou não, o Fonini teve chance no primeiro set, né, então poderia também ter sido completamente diferente. Se o Fonini tivesse ganho no primeiro set, ele sacou, acho que 5x4, né, ou 5x3. Ele sacou no 5x3. 5x3. Mas quando o Tomás sacou em 5x2, o Fonini teve um setpoint, que jogou pra fora. Sim, verdade. Quando o Tomás sacou em 4x5, o Fonini teve 4 setpoints. Quase, é verdade. E o Fonini errou todos, assim, foram todos os erros não forçados do Fonini. Então, o italiano podia ter ganhado o primeiro set, a gente podia ter tendo outra conversa totalmente diferente. Eu estava sentada perto do boxe ali do Fonini, né, estava o treinador. E o Fonini olhava indignado, assim, ali naquele momento que ele perdeu os setpoints, ele realmente não sabia. Pois é. Estava bem, bem bravo, né, aquele jeito dele. Vamos mudar a chave, vamos falar de outro jogo, que aconteceu ontem, vamos falar. Fala do Rogerinho, que também foi um brasileiro. Ah, que pena do Rogerinho também, viu? Teve ali o terceiro set. Pois é. Virou um jogo difícil contra o Albert Ramos, outro jogador de altíssimo nível, top 20. E teve ali, acho que foi 4x3 em saque, uma coisa... Abriu 4x2, agora eu não lembro se o saque foi no 4x2 ou no 4x3, mas tinha uma quebra na frente. E deu pena, especialmente do Rogerinho, porque ele saiu muito bravo da quadra e bravo com ele mesmo. Ele chegou na zona mista para falar com a gente, não sei o que aconteceu, eu estava jogando calmo, estava trocando bola, estava alongando os pontos e ele estava errando. E, de repente, eu saí do meu jogo, comecei a atacar, comecei a dar ponto de graça e escapou. Então, é pena, porque ele vinha de uma semana em Buenos Aires também que ele teve uma quebra de vantagem no terceiro set contra o Léo Maia. Deixou escapar ali também e, assim, ele sabe que está jogando bem, sabe que tem chance de ganhar de gente que está com um ranking muito acima dele, mas não está conseguindo fechar essas partidas. E essas vitórias em ATP, no ranking dele, são importantes, né? Ali, daqui a pouco, que na próxima semana joga um qualio, entra na chave, realmente é um nível ali muito próximo. Olha, vamos ver o que a galera está falando aqui. O João está dizendo um torneio muito bom, um nível excelente, realmente, e o Open de 2018, está incrível. Aqui, ó, o Amo Tênis está perguntando se você acha que o Bellucci ainda vai demorar para se recuperar do que aconteceu da suspensão, porque ele vem falando muito disso, né, da falta de ritmo e tal, mas acho que a falta de ritmo já passou, né? Já, já, acho que não foi muito, não é muito isso, não. No início, já foi muito bom. Até a semana passada, em Buenos Aires, ele fez quatro partidos, né? Já é a terceira semana que ele está competindo, né? Acho que é realmente, é um, esse nível muito, realmente, detalhe. Tem muita margem, né? E agora vamos falar da grande estrela do torneio, número três do mundo, vice-campeão da Austrália no Open, Tilly, em quadra? Tranquilo. Pleno, diria, né? Ó, o Tilly chegou, já foi para a praia, já foi para o Cristo, já foi para o Sambódromo. Não sei se, na festa, na festa ele estava sambando no palco, realmente o Tilly está me surpreendendo. E chegou em quadra, jogou bem, ganhou. Chegou, exatamente. Isso é bom para ver que, assim, às vezes as pessoas veem muito o tenista ativo em rede social. Ah, fulano foi tirar foto ali, foi fazer isso, foi fazer aquilo. Ah, vai chegar na quadra e não vai jogar nada. Mas tá lá, foi, foi, jogou. Acho que o tenista quando é responsável, sabe, do que tem que fazer, ele consegue administrar o tempo, consegue fazer tudo que precisa fazer fora da quadra, mas chega no treino, faz tudo que precisa fazer com a intensidade certa e chega preparado para jogar. Ah, foi o caso do Tilly. É, exatamente. E o que é interessante ontem é que o Berlock vinha de dois jogos no Qualy, com o ritmo preparado, e o Tilly vinha desse momento descontraído, leve, né? E você vê que nem sempre isso significa que ele não se preparou tão bem, né? Mas o que você achou do jogo dele ontem? Acho que é o primeiro torneio dele no Cyborg na temporada, né? Não, e ele não jogou, ele estava programado para jogar para o Buenos Aires. Exato, acabou. Preferiu se preparar melhor para vir para o Rio, chegou bem. Achei que ele mandou no jogo, assim, acho que o jogo teve muito mais para ele, até no primeiro set, quando o Berlock equilibrou, acho que até o 3-3, o jogo foi aparelho ali. Mas eu sentia que estava mais para o Tilly. E a hora que ele quebrou uma vez o Berlock, aí foi... Aí o carro, siga o fluxo. Eu também achei o Tilly bem em quadra, assim, sobre entender, né? Ver os detalhes ali no início, não chegou já querendo acelerar as coisas. Eu acho que é um gradativo no torneio. Sim, e aqui o Rio tem umas características únicas. É uma bola um pouco mais dura, a bola quica bastante aqui. E ele chegou, assim, se adaptou, não reclamou de bola, não reclamou de piso, não reclamou de nada. Foi lá, se acostumou, jogou, ganhou e pronto. Super simpático também, né? O Tilly de verdade me surpreendeu. Também, ele deu uma clínica e saiu da clínica. Eu estava conversando com o João Pires, um dos fotógrafos do torneio. Ele me contou que o Tilly fez questão de tirar uma foto com cada garoto que participou da clínica. Ele tirou 50 fotos, uma com cada garoto. Eu não me surpreendeu. E ele pediu. Um negócio, assim, fantástico. Tilly, ó, acho que vai... Ai, o coração dos brasileiros. Ó, aqui, ó. Vamos aproveitar, o Luiz está falando. O maior problema do Tilly vai ser o Tim. Só que ele só se encontra na final, né? Vamos falar, então, virando a chave, vamos para a super terça. Hoje a gente abre de novo a programação com o brasileiro em quadra. Tiago Monteiro, às quatro e meia da tarde. Tem um jogo duro pela frente, né? Pablo Cuevas. Duro e se conhecem bem. Campeão do Rio Apoio de 2016. Esse calor, eu acho que... Bom para o Tiago. Eu acho que sim, porque ele é cearense, mas ele treina aqui, né? Está aqui há um tempo, está acostumado com esse calor. Não sei se esse jogo vai alongar, se de repente chegar no terceiro set. E o quanto isso pode afetar fisicamente o Cuevas, que é mais velho, um veterano, já tem mais de 30. É um cara que, sim, fisicamente costuma estar bem, mas nunca se sabe. É o quarto jogo entre eles, né? O Cuevas ganhou todos os três. Inclusive, em 2006, o ano que ele foi campeão aqui, ele ganhou do Tiago. Então, não sei, vai ser um jogo muito legal, digamos. Eu achei que com o calor, assim, acho que... Óbvio que os dois... O calor é para os dois, né? Mas achei que o Tiago é bom para o Tiago. Eu acho que é bom. O Tiago conseguiu, como você estava falando, alongar, levar o jogo para esse rally. Eu acho que é o que o Tiago gosta, né? Ele enquadra. E logo, às sete da noite, a gente tem o Gael Monfils enquadra, né? Muito aí. Uma das estrelas. Uma das estrelas. Uma das estrelas. Um dos caras que a gente estava mais esperando, as estrelas mais aguardadas. Também. Chegou super bem aí, de uma semifinal, né? De Buenos Aires. Chega bem. Chega bem, embalado, né? Confiante. Acho que é favorito. O jogo com o Zeballos... Não é um jogo fácil, né? Tem outro. O Monfils falou aqui na coletiva. Porque existe a possibilidade, né? De ele jogar com o Tillich logo na segunda rodada. Segunda rodada. É uma das grandes expectativas. Mas ele falou, não. Primeiro eu tenho que me preocupar com o Zeballos, um jogador perigoso. E realmente é. No Cybro, o Zeballos não é aquele cara que tem grandes resultados consistentes. Mas é um cara que tem dias muito bons. E nesses dias é um cara dificílimo de bater. Então o Monfils que entre preocupado e atento. Porque é um jogo traiçoeiro. É. Com consenso, gente. Ó, o Roberto dizendo organização nota 10. E também o mesmo Roberto Vasconcelos dizendo que o Tim é o favorito do torneio, né? Defensor do título. Vem aí do bicampeonato de Buenos Aires. Chega muito embalado realmente o Tim. Aí vai fechar a nossa super terça. O que você acha dessa estreia? Favoritíssimo. Contra o Lajovic, né? Do Sam Lajovic. Ele é no Cybro. Eu acho que, assim, pelos resultados dele esse ano, ano passado, dá pra dizer que talvez seja o segundo maior tenista do mundo no Cybro. No ano passado ele fez final em Barcelona. Fez final em Madrid. Fez semifinal de Roland Garros. Perdeu do Nadal nos três. Teve uma... Qual foi a outra? Acho que foi Roma. Ele fez semifinal. Perdeu do Djokovic. Mas todos os grandes resultados do Cybro. Quer dizer, um cara que tá constantemente lá, trocando... Um cara que troca bola. Um cara que gosta muito das condições daqui, que a bola fica alto. Ele já falou isso várias vezes. E é um cara que fisicamente tá sempre muito bem. Então pode fazer... Monstrana. É, pode chover, pode fazer sol. Ele vai, tá na quadra. Se precisar ficar quatro horas trocando bola, ele fica. Um cara que se defende muito bem. Tem um backhand que, quando tá entrando, empurra todo mundo pra trás. Costuma ser o ponto fraco do jogador. Você fala assim, ah, vai no backhand do cara. No time não tem isso. Então, no Cybro é difícil. É verdade, isso são só os jogos da quadra Guaquirta, né? Porque a gente também tem Schwarzman em quadra hoje, que eu anotei aqui. Nossa, esse jogo é no Schwarzman. E o Carrinho Busta, né? Ou seja, vice-campeão em quadra hoje. O Carrinho Busta é uma ótima pedida, porque ele vai jogar na quadra 1 à noite. Então, quem vier pra sessão diurna, né? Da quadra central, você pode ver o primeiro jogo, que é do Thiago Monteiro contra o Cuevas. Sai, vai pra quadra 1, pode ficar lá até o fim do dia. E vai ver o Carrinho Busta, que é o número 11 do mundo. O Cabeça de Chave é o número 3 do torneio. Um jogo que é legal. O Thiago Nato vem do Qualy, embalado. Do Clésor, né? E a quadra 1, pra quem não conhece, assim, fica todo mundo bem perto da quadra. Você ouve os jogadores, ouve as discussões. Você tá sempre, assim, muito perto do jogo. É fantástica pra ver. Bruno Soares é apelidou de Caldeirão, né? Justamente por causa disso. Justamente. É uma quadra ótima. Adoro ver jogar. Na verdade, o Schwarzman, você acha que... O Schwarzman é um dos tênis que eu mais gosto. Eu acho suspeito a falar do Schwarzman, né? Porque ele troca a bola. Contra o Casper Rude, né? Convidado da organização, que ano passado fez semia aqui no outro. Fez semifinal e perdeu essa semia do Carrinho Busta com o Match Point. Teve um Match Point no segundo set, depois cedeu a virada. Mas, assim, chegou do nada aqui no passado, né? Com 18 anos, ninguém sabia quem era. De repente, ganhou do Rogerinho, ganhou do Thiago Manteiro, tava na semifinal. Então, assim, não convém descartar o garoto agora, com um ano a mais de experiência aqui. Mas eu acho que, com esse calor aí, acho que eu jogo pro Schwarzman, viu? E o Schwarzman tá muito bem, né? Também tá muito bem. O Schwarzman também se suspeita, porque eu gosto muito dele. Achei ele incrível, assim. As pessoas olham abaixinho, ninguém dá nada por ele. Foi contra todos os pré-requisitos, né? Exatamente. Aqui, ó. Tem uma pergunta pra você. Vou jogar pra você essa. Bruno Alves perguntando. Podemos ter alguma zebra nessa super terça? Ah, zebra, 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 hoje. Manteiro é uma zebra? Acho que seria. Eu acho que é um resultado, assim, muito possível. Eu também acho muito possível. Mas, assim, seria zebra se a gente pegar ranking, se a gente olhar, assim. Seria zebra. O papel, você tem um histórico, né? Com certeza entra como favorito. Mas eu também acredito muito, assim. Não é uma coisa que eu falo. Caramba, não. Não é. Mentira não é. Pois é. Eu acho um resultado bem possível. Assim, vamos falar. Dá um pouquinho essa pergunta, Bruno. Desculpa. Não zebra, mas quem poderia surpreender, né? Acho que o Monteiro aí tem... Sim, tem. Grande chance, né? Acho improvável uma derrota do time. Você, Bailhos e Monfils, não sei, viu? Também existe seu risco. Monfils é um cara que, às vezes, ele entra muito intenso. Às vezes, ele entra pouco intenso no jogo. E, de repente, quando ele acorda, já é tarde. Então, nunca se sabe, né? Eu vi uma situação do Monfils na semana passada incrível, assim. Era um ponto muito importante. Acho que... Não sei se era a quarta de Buenos Aires. Acho que era a quarta contra o Léo Maier. E era, tipo, sei lá, 5 a 4 para fechar o jogo. E ele rindo, assim, de uma maneira que eu falei... Gente, tem que ser muito... Assim, realmente, a gente está se divertindo. Sim. Incrível. E a gente olha e a gente fala, ele está zoando. Ele está, sabe? E não, o jeito dele, né? Não é, pois é. Exatamente. Gente, a gente vai ficando por aqui. Ale, muito obrigada. Ah, eu te agradeço. Lembrando que a gente vai estar aqui a semana toda com live. Fiquem ligados, mandem seu comentário. E não esqueçam de usar a hashtag EuSouRioOpen nas redes sociais. Combinado? Um beijo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.